Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel, bem-vindos aqui ao canal Maratonaz, esse canal maravilhoso que falamos de séries, filmes, animes, músicas e empreendedorismo digital. Mentira, a gente não fala disso não, só de empreendedorismo digital. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o novo lançamento da Netflix, que é novo, né, então, é lançamento. Se é lançamento, é novo. Se é novo, é lançamento. É, né? Filme Amor em Obras, pessoal, filme que lançou aí nessa quinta-feira, um filme bem tranquilinho pra você descontrair, mas antes de começar o vídeo, a gente queria pedir pra você pra se inscrever no canal, isso é muito importante. Deixar seu like, me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Tô fazendo um trabalho muito bacana aqui no canal, a gente vai ter várias novidades aí. Então não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante mesmo. E é isso, pessoal, vamos deixar de enrolação, vamos pro vídeo? A gente começa o filme acompanhando a história da Gabriela, né, uma arquiteta ali que tá tentando vender o projeto sustentável dela, de energia solar e não sei o quê. Só que a galera do trabalho dela é meio babaca e tal, aí a empresa dela faliu. Aí ela fica desempregada. Até aí tudo bem, porque, pô, ela tem namorado ali pra apoiar ela e tal. Só que não, o namorado dela não quer levar as coisas mais pra frente, não quer ter algo sério mesmo, eles estão juntos ali há mais de dois anos e não sei o quê. Até que ela recebe um e-mail, tipo aqueles e-mails de spam que você recebe falando que ganhou uma herança de um tio rico da Dinamarca. É tipo isso, o e-mail que ela recebe, aí ela decide pegar e responder esse e-mail e ela ganha uma pousada nos cafundóis da Nova Zelândia. Aí na foto a pousada tá toda bonita, tá toda legal, tem um laguinho, tem um patinho ali, aí tem janelas todas deformadas. Só que, claramente, ela chega lá, a pousada tá toda quebrada, tá toda acabada. E aí ela vai e decide reformar essa pousada pra vender depois, ganhar um dinheiro, voltar pra vida real dela em São Francisco, que é como ela chama. E aí no meio do caminho, né, ela encontra um rapaz que oferece ajuda a ela, carona, quando ela chega na Nova Zelândia, ela esbarra com ele algumas vezes, e ela tá sempre recusando, destratando do cara, tendo uma implicância com ele, até o momento que ela precisa de um empreiteiro pra ajudar na obra. E aí, convenientemente, nessa cidade pequena que é, que é o empreiteiro dessa maravilhosa jornada de amor, é o Jake, né, que é o único empreiteiro local. Só que ela recusa a ajuda dele, eles não se dão muito bem de início, como todo casal, toda comédia romântica. Até o momento que ela fica doente, né, e aí a gente vê ali a comunidade local abraçando ela, ajudando ela, nesse momento que ela ficou com resfriado, na verdade, que era bem simples, mas a galera fez um drama ali que não desceu muito, mas foi bonitinho ver como a comunidade se relacionou a ela, como ela foi carismática, cativante o suficiente pra galera se importar e tal. Também foi uma cidade pequena. E aí que ela e o Jake começam a se entender, eles decidem trabalhar junto na casa. Aí daí você, com certeza, já pegou, né, eles vão, constroem a casa juntos, renovam... Ai, quase morri. Aí vocês já pegaram aquela história que a gente tá acostumado a ver direto na sessão da tarde, né, eles vão informando ali a casa juntos, tendo planos, não, a gente vende, a gente vai, pô, ter muitos clientes, não sei o quê. E aí aquele clichêzão de eles se conhecerem e descobrirem o amor um no outro na vida e viverem felizes para sempre. Literalmente isso o filme. É um filme bem simples, é um filme pra você chegar no trabalho cansado nessa semana aí, muito complicada, sentar e ver esse filme aí, comendo sorvete, jantando, alguma coisa, porque é um filme muito, muito simples, muito clichê, mas também é muito bonitinho. Ele é muito bonito, tanto na historinha de amor deles, que tem alguns pontos que convencem, tem alguns outros pontos que não convencem, mas ele também é muito bonito esteticamente, né, eu não sei se ele foi realmente filmado na Nova Zelândia, eu imagino que tenha sido, mas o cenário natural ali, as árvores, né, as florestazinhas que aparecem, a praia também, é tudo muito bonito, é realmente um filme que conecta bastante com a natureza, tem uma mensagem de autossustentabilidade, né, porque ele fala ali dos painéis solares que ela quer construir a pousada, sobre reciclar água, também tem uma mensagem ali de certo girl power, de feminismo, porque a Gabriela várias vezes fala que o Jake tá fazendo meio de plane com ela e tal, na verdade essa parte era só ela implicando com ele mesmo, mas ela também mostra que ela é uma pessoa forte, que ela é uma mulher forte, ela toma ali a iniciativa de reformar toda a pousada, de comprar as coisas e fazer ela mesma, até o momento que tem a confusãozinha ali do filme, que é a Charlotte, que é a dona da outra pousada da cidade, a única outra pousada da cidade, que ela atrapalha a Gabriela, mas aí no final todo mundo se resolve, sai feliz, tem uma referência, o que eu acho, pelo menos, que é uma referência ao filme Corra, de terror, porque quando ela chega na casa do Jake, ela vê um bicho empalhado, ela fala, eu devo começar a me preocupar? E aí eu não sei se isso foi realmente uma referência, mas pelo menos eu tomei como uma referência, se for uma referência foi muito inteligente, se não for uma referência agora é porque eu tô falando o que era. E no geral é bem isso mesmo, tipo, eu não chego nem a falar que é uma comédia romântica, porque ele não chega a ser engraçado, ele só é bonitinho, ele é fofinho ver os dois ali, conhecendo mais do outro, pô, aprendendo a se relacionar, ela criando as relações com a comunidade local ali, da cidadezinha que ela tá, mas não é bem uma comédia, não tem piada toda hora, não tem situações engraçadas toda hora, então, sei lá, eu só diria que é um filmezinho romântico, eu diria isso. Se fosse pra listar alguma coisa que eu acho que não encaixa muito bem nesse filme, é a última cena que, assim, não é das últimas do final do filme, que é um spoilerzinho bem de leve, é quando a outra pousada lá da Charlotte pega fogo, aí o Jake vai lá, salva a moça, e é isso, não deu em nada, não serviu pra nada no filme, serviu mais pra mostrar no filme lá, como o Jake é benevolente, olha que rapaz legal, que bonito, que bacana, inclusive, se atua seria um ótimo gladiador dourado aí, pro universo descer do cinema, mas vamos abrir o olho e descer. Fora isso, o filme é bem tranquilo, de verdade, ele é muito simples, ele é rechado de furos, se você quiser realmente comparar um furo, tá vendo essa peneira aqui? Então, esse é o filme, ele tem vários furos de roteiro, ele é bem simples, ele é bem clichê, mas ele diverte, ele é pra descontrair mesmo, pra quando você tiver de saco cheio de tudo, você sentar e ver esse filme, ah, bonitinho, alegrou um pouco o meu dia, basicamente isso, o propósito do filme, mas eu gostei, tem uma trilha sonora legal, não muito memorável, mas legal, os atores também estão fazendo um trabalho bem competente no que eles propõem, e é isso, é literalmente isso o filme, não é nada muito complexo, então, terei muito que eu enrolar vocês aqui nesse vídeo, só pedir pra você aí, que tá assistindo, se inscrever no canal, dá esse apoio, por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, e familiares, e professores, e com quem você achar que deve compartilhar esse vídeo, me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, e lembrando pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento meu, exatamente meu, eu tô produzindo aqui o canal, editando, então, pra quem quiser procurar esse tipo de serviço de edição e tal, de ajuda com o canal no YouTube, dá uma conferida no meu site, gabrielbarres.com, tá aparecendo aqui na descrição, então, se você estiver procurando, ou conhecer alguém que esteja precisando, dá uma conferida lá, tem todo o meu portfólio lá, tudo que eu já fiz, que eu estou fazendo atualmente, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, vamos atingirar essa meta aí, de 50 mil inscritos no ano, e é isso pessoal, vou ficando por aqui, valeu!